O Corinthians para a esquerda, mais uma vez Jadson, cruzamento na área, vem a toca de cabeça! Gol do Corinthians! Gol de zagueiro com estilo de artilheiro, Edu Dracena! O torcedor comemora, o torcedor vibra, o Jadson faz o cruzamento perfeito, subiu Edu Dracena! Por todos os ângulos para você curtir, 15 minutos do primeiro tempo, o líder do Campeonato Brasileiro faz! Renato Augusto se manda pela esquerda para jogar o Malcom, na velocidade, para cima dele a marcação do Fred, cruzamento vem na área para o Wagner Love! A bola vai embora, o Wagner Love se lamenta, você vê de novo, que bola perfeita faz Wagner Love! E o Wagner Love perdeu, você vê de novo, no kick da bola, tentou tirar do goleiro, tirou demais! Com o pé direito, o Davi, cruzamento vem na área, vem um toque de cabeça, bola perigosa, último toque do Fred! Premiera Futebol Clube, o melhor time é o seu! Você curte no Premiera por todos os ângulos, Corinthians e Goiás! Jadson põe essa bola na área, olha o Dracena! Dracena gostou, hein? Corinthians na frente, 1 a 0, gol de Edu Dracena de cabeça aos 15 minutos! Escorregou o zagueiro Felipe Macedo! Wagner Love trabalhou com o Malcom! Gol do Corinthians! Do garoto Malcom! Um presente do Felipe Macedo! O torcedor do Corinthians comemora, você vê de novo, Felipe Macedo, dominou a bola, garoto revelado na base, acabou escorregando, você vê de novo, infelicidade do garoto, sorte do Wagner Love! Entregou e falou, faz Malcom! E o Malcom marca! Saída pela esquerda, quem aparece é o Malcom! Juizão fez ali o corta-luz! Wagner Love, pela direita Rodriguinho, por dentro Renato Augusto, dá o passe por dentro, pro Jadson, pro Jadson, pra defesa do Renan! Tem a sobra do Wagner Love de pé esquerdo! Não teve desvio, a bola vai pra fora, se lamenta mais uma vez, o camisa 99 do Corinthians, você vê de novo, ó, o passe pro Jadson, a saída do Renan, a sobra do Wagner Love, bola... Jadson, já disparou o Edilson, Jadson segurou, preferiu fazer o cruzamento, ai, passou pelo Malcom, a bola vai embora! 35, 2 a 0, Corinthians! Primeiro tempo, 2 a 0 pro Corinthians, o técnico Tite quer mais, tá cobrando bastante os dois laterais, o Edilson, o Guilherme Arana, quer que os laterais apoiem mais! Zelove! Zelove puxa a bola pro pé esquerdo, arriscou pra gol, o Cássio faz a defesa! Malcom domina, vai encarar ali o Jimenez, toca pro Arana, faz o cruzamento na área, vem um toque de cabeça, a bola vai embora, chegava ali o Wagner Love! Torcedor aplaudiu ali, a definição do Love, você vê de novo, ó, a chegada do Malcom, Guilherme Arana, pro Love de cabeça! Boa bola na esquerda, pro Diogo, achou o espaço, pé esquerdo, cruzamento, bola, sobra, vem o chute, vem a bomba pro Cássio defender! Tem a sobra, tentativa duas vezes! Já se mandou o Arana, mal compreendeu, veio por dentro, joga no Wagner Love, faz o giro, ainda Wagner Love, segura, por dentro! Sobra do Rodriguinho, abriu o pé na direita, tem o Jadson, tá ali em frente, bateu, rasteira, essa bola, Renan! Reduz a velocidade, segurou, faz a finta em cima do Patrick, mete essa bola por dentro, pro Wagner Love, pé esquerdo do Love! Tirou do goleiro! Tá 2 a 0, Belete, torcedor aplaude! Aplaude, mas tem que fazer, tem que marcar! Wagner Love, Renato Augusto, de frente ao Rodriguinho, posição do chute, de pé direito! A bola vai embora, teve desvio! E a situação do Goiás, nada fácil, né, Belete? Pega o Corinthians, líder do campeonato, jogando muito, e pega o Santos, que também tá jogando muito na próxima rodada, na Vila Belmiro! Cobrança ali do Jadson, com o pé direito, vem no primeiro pau, vem o desvio, a bola funcionou, o último toque! E chegou ali, foi o Renato Augusto, a bola vai embora! Esse toque de cabeça do Wagner Love, Por dentro o Renato Augusto, tá de frente! Aí o garoto Luca, balança o corpo, achou o espaço, pra direito! A bola vai embora! Aí o Bruno Henrique, dobra a marcação pra cima dele, o Guilherme Arana encosta! Ainda o Bruno Henrique, joga por dentro, Felipe Menezes, uma bomba! Cássio! O goleiro do Corinthians, o Belete falou, ele trabalha pouco, né, mas quando é exigido, faz bem o seu trabalho! Trabalhou com o Luca, Danilo, bola aberta pra esquerda, pro Jadson, tá na área, fez a finta, achou o espaço, ainda ele! Rolou pra trás, vem o Rodriguinho, uma bomba! Rolou pra trás! Rolou pra trás, o Rodriguinho, número 26! Abraçado pelos companheiros, ele deu o passe pro Jadson, poderia ter batido, rolou pra trás, Rodriguinho, tem estrela, tá na vaga do Elias, e marca por todos os ângulos pra você curtir!